Lito onde passa tem grito da mulherada Aqui é Paraná, cunhado, nosso som já invade o todo o estado Se quiser fizer é só chegar do lado Aqui não tem preguiça não, bota a mão dos esse modão Lito onde passa? Oh, we can't be torn apart We are leads, together, bulge and fire, together We are leads, together, together We are leads, together, together, behind our's We are told, about that We areashes, together, uncle, nurse, neighbor The Equity of vielleicht cinco anos They come from the US They come from the US The Equity of man The 사�irat They come from the US They come from the US Then, they come from the US A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL